Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Itaú. Itaú lança hoje o seu mais novo cartão T1, feito de metal pela bandeira Mastercard Black, para o público personal e private. Vamos conhecer todos os benefícios, como isentar anuidade, anuidade, cartões adicionais, benefícios, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. O Itaú, o maior banco emissor de cartão de crédito do país, lança o seu mais novo cartão segmentado, voltado ao público de alta renda. T1, o cartão feito de metal pela bandeira Mastercard Black. O Itaú, podemos dizer assim, que seria o melhor cartão de metal pela bandeira Mastercard Black no Brasil. Lembrando que temos outros metais da bandeira Mastercard no Brasil, porém com poucos benefícios. Agora, um cartão supremo como esse, é o primeiro de metal do Brasil, nas mãos do Itaú Personalité e Private. O cartão, ele é feito de metal para os dois segmentos, Private e também Personalité. Você observa que o Personalité, ele vem aí meio com a letra dourada, né, escrito T1, logo próximo ao chip, o contactless, o símbolo da bandeira Mastercard, voltado ao Black, e o selo do Personalité. Já o Private, ele vem com o símbolo do Itaú Private, mais discreto, o símbolo da bandeira Mastercard voltado ao Black, e também o contactless, juntamente aí com essa diferença. Não vem escrito The One, vem escrito seu nome logo abaixo. Você vê que ele é mais limpo, o metal Private, do que o metal Itaú Personalité. No entanto, eu achei bonito os dois cartões. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o Itaú preparou, veja. Dizem que tempo é dinheiro, mas não é bem assim. Tempo é muito mais precioso. Aproveite bem o seu, com o Itaú The One Mastercard. O único cartão com assistente pessoal dedicado a facilitar seu dia a dia e te conectar com as melhores experiências. Suas viagens começam com muito mais conforto, com acesso ilimitado a salas VIP em voos nacionais e internacionais. Explore seu destino com roteiros exclusivos e personalizados para atender suas preferências. Benefícios em hotéis e resorts renomados de 4, 5 e 6 estrelas. E facilidade de reservas com benefícios diferenciados nos melhores restaurantes do mundo. Você define seus gostos e The Assistant cuida dos detalhes. Reserve sua viagem com desconto em jatos privados ou helicópteros executivos com alto padrão de segurança. E acesso a serviços VIP para agilizar o processo de check-in e alfândega em mais de 700 aeroportos pelo mundo. Conforto, exclusividade e privacidade em vilas especiais disponíveis para reserva pelo The Assistant. O assistente pessoal te conecta a grandes eventos e também aos feitos sob medida, criados para você. Além, é claro, de descontos nas melhores lojas de luxo. E você não precisa mais viajar para comprar um produto importado. Deixa que seu personal shopper cuida de tudo para você. Faça compras e pague por aproximação com as principais carteiras digitais do mercado. Acumule pontos que não expiram para usar no seu tempo. E que você pode usar para comprar passagens aéreas com desconto ou transformar em cashback. Seu tempo é precioso. Tenha tudo o que você merece no momento em que precisar. Usando o Itaú The One Mastercard. Está sempre com você. No seu tempo. Comercial muito bonito, né? Voltado ao público realmente de alta renda. Agora vamos conhecer os benefícios desse cartão novo The One. Você viu que ele tem um concierge. Ao invés de chamar de concierge, eles trouxeram o nome aí de Tree Assistant. Assistente que seria para poder atender você 24 horas junto ao cartão The One. Tanto para o Private quanto para o Personal IT. Ou seja, qualquer serviço 24 horas à sua disposição junto a este cartão. O cartão tem acesso ilimitado para a sala VIP junto ao Lounge Key. Para o titular do cartão, os adicionais, você pode contratar 6 cartões adicionais inteiramente grátis com acesso ilimitado também junto à sala VIP do Lounge Key. Você tem aí vários benefícios com o cartão, como por exemplo, reserve sua estadia como The One Assistente com condições exclusivas em hotéis, resorts. Você pode ter aí condições exclusivas reservando com o seu assistente junto ao Mastercard Black e The One em hotéis, entre outros mais. Ainda tem serviços como, por exemplo, para o titular e seus convidados a famosos pontos turísticos do mundo como o Vaticano, o Museu Louvre, Estátua da Liberdade e outras mais junto ao cartão. Em restaurantes também tem restaurante VIP aí, por exemplo, como em Milano, em São Paulo, o Lazaar em Rio de Janeiro, em Nova Iorque, o Pier, entre outros mais, como por exemplo, em Paris, também o Lagap, entre outros mais também junto ao cartão The One. A pontuação do cartão é 3 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos para compras internacionais. Os pontos do cartão nunca expiram. Você pode pagar pelas carteiras digitais que o Itaú tem entre Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e, além disso, pagar por aproximação com o próprio cartão de metal. E PayPal. A anuidade do cartão é 4 mil reais. É isso mesmo que você ouviu. 4 mil reais a anuidade do Mastercard Black Metal Itaú The One, Personality e Private. 12 parcelas de 333,33 por mês. Lembrando que 6 cartões adicionais é inteiramente grátis. Mas você pode ficar livre da anuidade destes cartões. Veja, investimentos igual ou superior a 5 milhões isenta a anuidade do cartão. Pouco, né? Quem que não tem 5 milhões para poderem pagar a anuidade do cartão The One do Itaú, Personality ou Private? Mas, se você tiver aí gastos mensais, também é possível isentar a anuidade. Gastando entre 60 mil reais ou mais, isenta 100% a anuidade do seu cartão The One, Personality ou Private. Mas, se os gastos forem entre 30 mil a 59 mil, 999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. Para adquirir esse cartão, basta você ter aí pré-aprovado um limite de 60 mil ou mais entre o Itaú Personality ou Private e solicitar para o seu gerente o cartão The One. Também é possível fazer o upgrade do cartão caso tenha um cartão aí com 60 mil ou mais junto ao Personality ou Private. O cartão só está disponível pelo gerente Personality ou gerente dedicado Private. Ou seja, você não vai contratar esse cartão pelo site, somente pelo seu gerente dedicado Personality ou do Private. Os benefícios do Mastercard Black e do Personality, além de tudo isso que eu já falei, mais os benefícios da bandeira. Veja, sala VIP Lounge Key ilimitado para o titular, adicionais, sala VIP Guarulhos ilimitado para o titular do cartão e adicionais do cartão também apresentando o cartão Black. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem aérea, concierge, Boingo Wi-Fi, Priceless Cities, proteção de compra, seguro garantia estendido original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda Mastercard. Estes são alguns dos benefícios do Black do Personality. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos estes quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena ter um cartão como esse? Olha, gente, vocês viram que o cartão é voltado para o público seleto do Personalité e do Private. Então, não é qualquer cliente que vai ter um cartão como esse. Uma anuidade de 4 mil reais é superior ao cartão supremo que nós temos no Brasil hoje, que é o Ducks, que é 1.500 reais de anuidade, limitado ao Lounge Key, Pride Pass e Dragon Pass. Ou seja, o Black do Personalité, ele vem aí com um chamariz grande para o público do Personalité, a pontuação é uma das melhores pontuações de um cartão Black no mercado hoje. Nós temos aí cartões com 4, no caso, é o Ducks, o Autos do Novo Brasil ainda continua 4, o Eterno do Bradesco pelo Private 4, aí depois os cartões vêm diminuindo os pontos, por exemplo, 2.5, no caso do C6 Bank e também do próprio Eterno feito pelo Prime Top Tier, e já então, no caso, você observa o Unicred com 2.5 e depois você está vendo aí o cartão do Personalité estando entre os melhores cartões em termos de pontuação atrelado a acesso ilimitado à sala VIP. Então, você fala de cartões metal, cartões voltados ao luxo do alta renda, você está falando de cartões como esses, Ducks, a Eterno, Autos do BB e também o T1, tanto no Private quanto no Personalité. O Itaú não tinha nenhum cartão ilimitado a salas VIPs junto ao Lounge Key ou Private Pass ou Dragon Pass. Neste momento, o Itaú tem apenas o cartão Mastercard Black para o Private e para o Personalité ilimitado a salas VIPs do Lounge Key, pois os demais cartões do Itaú ou é 2 acessos para os cartões Visa Infinity ou Black ou 10 acessos para o Visa Infinity do Private. Ou seja, é o melhor custo-benefício de um cartão Black do Itaú Personalité e do Private hoje. O cartão tem acesso a salas VIPs do Lounge Key para o titular e os adicionais do cartão. Convidados não têm acesso nenhum grátis. Todos os acessos de convidados com o cartão The One, tanto para o adicional quanto para o titular, se levar convidados sem ter o cartão The One, serão cobrados os acessos. Ou seja, o cartão tem outros cartões voltados ao perfil do alta renda de cartões nesse sentido que traz para você o titular, adicionais e convidados podendo isentar, por exemplo, um cartão a partir de R$ 20 mil ou R$ 25 mil no caso do Autos do Banco do Brasil e com convidados. No caso do Itaú somente o titular e adicionais têm acesso grátis a salas VIP do Lounge Key. Portanto, está aí para vocês o Itaú The One para o Personal IT, para o Private aqui no canal com todas as informações para vocês aqui no nosso canal. Lembrando que os pontos do cartão nunca expiram aqui no canal Cartões de Crédito e Autarrenda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Itaú aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Heitor Augusto, um grande abraço! Osmar, um grande abraço! Gabriela Pelegrini, um grande abraço! Rodrigo Freitas, um grande abraço! Romão Crescente, um grande abraço! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Pessoal, um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto